Fala galera, tranquilidade Vamos que vamos, dá um peãozinho Dá uma esquentada na motoca, amanhã é dia de track day Então a gente acabou colocando o equipamento de pilotagem, né não? E é isso aí galera, vamos que vamos, curtir um sabadão Esse equipamento aqui é pesado E vamos que vamos, né não? Eu até prefiro sair assim, velho Porque Você sai com uma roupa de boa aí, velho Você fica com medo de cair, acontecer alguma coisa, tá ligado? Essa roupa aqui se sente mais seguro A câmera auxiliar Eu não sei como que ela tá filmando Deixa eu ver aqui Tá, tá filmando meio que certinho aqui, ó Aê Vamos que vamos Primeiro abastecer, né não? Porque já acendeu a reserva aqui E é isso aí, mano Pegar aqui a Ianguera, Marginal Vamos lá, Marginal Vamos lá, Marginal Vamos lá, Marginal E é isso aí, mano É, a moto tá bem rígida, tá bem firme A moto tá bem rígida, tá bem rígida Tem uma sensação gostosa, velho, é pilotar, hein, mano É, a moto tá bem rígida, tá bem rígida A moto tá bem rígida, tá bem rígida, tá bem rígida, tá bem rígida A moto tá bem rígida, tá bem rígida Ó, mano, o semáforo tudo aberto, velho Só porque eu falei Ó o Papai Noel ali, hein É gostoso correr, velho, mas fala pra você Muito radar, mano É, a moto tá bem rígida É, a moto tá bem rígida Vamos abastecer um pouquinho, né não A pódio aqui não tá tão caro, velho Tá mais tranquilo aqui, hein Cheguei a pagar 8,30 Aqui tá 7,99 Bora voltar pra caminhada Tá calorzinho, velho Esse equipamento aqui já é quente pra caramba A recama do semáforo, né Mas pelo menos não pega trânsito E aí Volhas Hã II E aí E aí E aí E aí O que é isso? E é isso aí mano, como que vamos? Terceira marcha a 160km Olha o pessoal da V-Rod Eu não vim pilotar para ficar atrás dos outros Não é, não? Vamos tio Não é, não é? 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 Não é? Não é, não é? Não é, não é? Não é, não é? Não é? Não é, não é? Não é, não é? Não é, não é? Não é, não é? 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 Não é?